E ooooooooooooooo Saudações senhoras e senhores Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra E hoje eu vou pedir um favor a vocês Esqueçam quase tudo que vocês assistiram em O Último Samurai O verdadeiro estrangeiro por trás da modernização Ou então europeização Do exército japonês Não era estadunidense E muito menos era o Tom Cruise Na verdade ele era francês E seu nome era Jules Brunet Jules Brunet nasceu em 2 de janeiro de 1838 Na cidade de Belfort, na França Filho de militar Brunet ingressa na carreira de seu pai Com a patente de tenente ao concluir o curso de artilharia em 1861 Seu batismo de fogo não tarda Entre 1862 e 1864 O imperador francês Napoleão III Envia uma expedição militar Para enfrentar os republicanos no México E Brunet toma parte nos combates Sendo condecorado em 1864 Com a Légion d'Honneur A mais alta condecoração francesa Mas a vida de Brunet mudaria realmente em 1866 Quando a França inicia uma missão militar no Japão A missão militar francesa foi organizada com o objetivo de treinar os soldados do Shogun Tokugawa e Oshinobu Nos métodos militares ocidentais Além de auxiliar na modernização do armamento do exército e da marinha do Shogun A missão era composta por 17 membros Sendo um desses membros Jules Brunet Na função de instrutor de artilharia A missão francesa chega ao Japão em 1867 E começa o treinamento das forças do Shogun Nesse mesmo ano Brunet é promovido a capitão E durante esse período se envolve no treinamento e formação do Denshutai Uma força de elite de 800 homens a serviço do Shogun Melhor treinada, equipada e paga do que as demais forças do Shogunato O treinamento e armamento europeu não foram suficientes Para evitar a derrota do Shogun durante a Guerra Boshin O Imperador Meiji é bem sucedido E restaura o poder político e militar do Império Descontinuando o governo dos Shoguns Com a derrota de Tokugawa e Oshinobu A missão militar francesa é chamada de Volta à Pátria Mas Jules Brunet não retorna com seus colegas para a França Pelo contrário, ele se dirige para o norte do Japão E se une aos restantes das forças do Shogunato Tokugawa Que ainda lutavam contra o domínio do Imperador Em carta Napoleão III, Brunet explica sua decisão de ficar no Japão Uma revolução está forçando a missão militar a retornar à França Sozinho eu fico, sozinho eu desejo continuar, sobre novas condições Os resultados obtidos pela missão, junto com o Partido do Norte Que é o partido favorável à França no Japão Em breve uma reação ocorrerá E os daimios do norte me ofereceram para ser sua alma Eu aceitei, pois com a ajuda de mil oficiais e suboficiais Nossos estudantes, eu posso guiar os 50 mil homens da confederação Jules Brunet, em carta Napoleão III Chegando ao norte do Japão, Brunet, junto do também francês André Cazenueve Tomam parte na proclamação da República Esu Sendo o primeiro e único presidente da República, o almirante Enomoto Brunet passa a organizar o exército da República Esu Que era composto por aproximadamente 3 mil soldados A época da batalha de Hakodat, em 1869 7 mil soldados imperiais atacam o exército da República Que é derrotado, dando fim, assim, à Guerra Buxim Brunet passa a ser procurado pelas forças imperiais Mas consegue fugir para a China num navio francês Retornando posteriormente à França De volta à França, Brunet é suspenso do exército por 6 meses Devido às suas ações no Japão Retornando às forças armadas em 1870 Ele toma parte na Guerra Franco-Prussiana Quando é capturado durante o cerco da cidade de Metz Posteriormente, em 1881 Antigos aliados de Brunet, ocupando cargos importantes no governo imperial japonês Perdoam o francês por suas ações contra o imperador Meiji Inclusive, co-decorando Jules Brunet com diversas medalhas Entre elas, a Ordem do Sol Nascente Brunet continuou no exército francês Onde trilhou uma brilhante carreira Até sua morte, em 1912 Quando ele detinha o posto de chefe de Estado do Ministério da Guerra Com a patente de general de divisão Bom pessoas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de curti-lo Compartilhá-lo É muito importante que vocês compartilhem os vídeos do canal Para ajudar aqui a Sala de Guerra a crescer Se inscrevam no canal E cliquem sempre nas notificações Para vocês ficarem cientes de vídeos novos Ou então lives que porventura eu esteja produzindo No mais, é isso aí Um abraço para vocês E fui!